Vamos botar uma beca? Isso mesmo Vamos lá Vamos lá atrás Vai Chique, né? Olha o homem da Record aí Obrigado, agradecido Boa viagem pra vocês aí Com Deus aí, tudo de bom Silenciou de tudo aí, os dois silenciou Cantando aí Um abraço pra galera do Youtube aí Tudo de bom